Música Foi pro clube dançar, vai, aproveitar a mocidade Lá encontrou com uma mocinha, os dois dançaram à vontade Música Antes do carro cantar, regulava 11 horas A moça falou pra ele, eu preciso ir embora A noite tá choristando, mas a sua tá piscando Você vai junto com mim, os dois saindo pra fora Saíram de braços altos na rua, contando a história Música Chegaram lá na avenida, fizeram a separação Ela foi pra casa dela, querer foi pra pensão E deixou seu endereço sobrescrito num cartão Levou a capa do moço, só para demonstração Que ela já era morta, tava livre da ilusão No outro dia vem cedo, levantou foi procurar A casa do pai da moça, custou muito um prêmio achar A teu parma no portão, o leio mandou entrar Me sentou numa cadeia, me pegara a começar Perguntou da sua filha, o leio pegou chorar A minha filha caçou, se chamava pareci Tá fazendo muito tempo, que ela foi falecer Correu, foi pro cemitério, já passou pra outra vida O moço falou pro velho, com a voz meio tremin Ontem eu estive com ela, passeando na avenida O velho falou pro moço, você não quer acreditar Nós vamos no cemitério, e eu quero lhe mostrar A sepultura da filha, só pra ver que jeito tá O moço saiu com ele, morando devagar Chegaram no cemitério, acaba dele e tava lá Chegaram no cemitério, Jugendliche Mmiguinidade Chegaram no cemitério, phosphê, care amada Chegaram no cemitério Chegaram no cemitério, coma da п Nar�네 Chegaram no cemitério,AKE Chegaram no cemitério, e meu pérsimo Chegaram no cemitério, kä Sharon